Educação no campo Conhecida pela sigla EFA, a escola família agrícola é idealizada para que os alunos possam estudar as disciplinas do currículo escolar do ensino médico, concomitantemente ao ensino técnico. O curso funciona por meio da pedagogia da alternância, ou seja, 15 dias na escola, 15 dias em casa. Promove uma formação integral, articulada à produção sustentável da vida, com finalidades educativas comprometidas com um novo projeto de campo e sociedade, baseado em princípios de agroecologia. O agricultor familiar Kleber Henrique Oliveira é presidente da Associação Escola Família Agrícola de Paracatu. Ele proseou comigo sobre a Escola Família Agrícola e também sobre o curso técnico agrícola. Kleber, nós já estamos agora no mês de março, o ano letivo já deu início, alunos já estudando e hoje você vai contar um pouquinho de como é que está o andamento da escola agrícola, que está trabalhando concomitantemente, que está trabalhando com os alunos do ensino médio, que fazem o primeiro e segundo ano. Conta um pouquinho mais para a gente desse trabalho que está sendo feito com essas crianças e adolescentes, para prepará-los para o mercado de trabalho que cada dia mais exige uma qualificação daquele profissional que está se dispondo a trabalhar no dia a dia, quando tiver a idade correta para isso. Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. É sempre um prazer estar aqui, estar sempre de portas abertas para nós. E a gente hoje vem trazer boas notícias. A Escola Técnica Agrícola está funcionando. Nós estamos iniciando esse ano com a segunda turma. Temos o segundo ano do ensino médio e agora temos também o primeiro ano, totalizando em torno de 26 a 27 alunos. Os alunos, esse ano, nós estamos com o quadro de professor completo, são professores totalmente qualificados, empenhados em ensinar e passar o conhecimento para os alunos. Esse ano está mais intensivo, né? Graças a Deus a gente está conseguindo trabalhar melhor, está tendo mais aula prática. Os alunos estão bastante empolgados, estão bastante atenciosos quanto à questão das aulas práticas, né? Funciona no mesmo local do ano passado, que é a Lagoa Rica, na Escola José Simões. E os alunos fazem as aulas práticas deles nos sítios e fazendas vizinhos, né? Todo mundo que tem ali uma estrutura, que mexe com leite ou que mexe com outro tipo de ramo da agricultura, eles estão fazendo as aulas práticas deles nesses locais. Então, esse ano, a gente, graças a Deus, está uma coisa mais desenvolvida, está mais fácil, os alunos estão bem mais empenhados, a gente tem uma grande procura, né? O ruim é que os alunos tendem a iniciar o ano já matriculado na escola. Não dá para entrar, tipo, no segundo semestre. Então, aqueles que estão interessados vão ter que esperar o próximo ano para poder estar ingressando ali no curso técnico. Nós temos também, né, como a gente já foi falado, tem também aqueles alunos que já terminaram o ensino médio, que queiram estudar, fazer somente a parte técnica, eles podem estar procurando, mas para iniciar o ano que vem. Então, a gente já começa a fazer esse trabalho, né, um trabalho de formiguinha, a gente começa a fazer ele já nesse início de ano para estar divulgando, né, passando para as pessoas, né, passando confiança para as pessoas que o negócio está funcionando, está funcionando bem, está bom, e que eles podem ter a confiança de matricular seus filhos na escola. Kleber, a escola família agrícola, ela tem um sistema diferente do curso técnico agrícola que está sendo empregado agora, né? Explica essa diferença, por favor. Sim, tem a diferença. A escola família agrícola, o tipo de ensino é por alternância. Então, o aluno fica 15 dias na escola e 15 dias ele fica ali na sua propriedade dos pais, aplicando o conhecimento dele. O que que acontece? É uma coisa mais intensa, né, não desfazendo o tipo de ensino que está sendo aplicado agora, mas é mais intenso, ele tem ali mais prática, né, e o período também é maior. Lembrando que a escola técnico agrícola oferece o curso de técnico agrícola no prazo de um ano e meio. Então, o aluno tem um prazo de um ano e meio, começa o primeiro ano, na metade do segundo ano ele já está formado na parte técnica. Ele tem que terminar o segundo ano e o terceiro para ele poder estar formado no ensino médio. Só que é um prazo curto, né, a gente tem noção que é um prazo curto e é muita coisa para ele estar pegando, né, é muita matéria, é muito conhecimento ali de uma vez, e às vezes acaba não dando tempo. Então, até nesse ano a gente pretende, em parceria com o Delano, com a diretora Simone, que faz um trabalho excepcional lá na escola, a gente vai dar um jeito de alongar um pouco mais as práticas dele no decorrer do segundo semestre, né, para ele estar pegando mais conhecimento. A escola agrícola, família agrícola, a gente já vem aí há um certo tempo, você acompanha desde o início. Então, o que a gente quer? A gente quer implantar esse tipo de ensino porque a gente agrega qualidade, né, para agregar qualidade em ensino. A gente vê que hoje o meio rural está um pouco defasado, né, a gente precisa oferecer tanto para quem trabalha para si mesmo, quem vai precisar de mão de obra para a empresa ou fazenda, uma mão de obra qualificada. Então, dentro desse tipo de ensino, a gente consegue agregar mais valor. A gente vem aí há muito tempo, né, não é uma coisa de dois anos para cá, isso já vai para cinco anos, que a gente está, cinco anos de associação formalizada, né, porque essa luta já vem há muito tempo de companheiros nossos aí que vêm lutando para ter essa escola em Paracatu, né. Então, hoje a gente vai caminhando devagar, a gente tem o apoio aí, né, inclusive do governo do estado, né, que a gente enviou um ofício para ele já no ano passado, retrasado, ele não se opõe a hora nenhuma à criação da escola Família Agrícola, sabe, ele sabe que é um ensino de qualidade e por isso que a gente quer implantar isso aqui em Paracatu. Não atrapalha, né, não atrapalha a escola técnica agrícola que está em funcionamento, implantar o tipo de ensino não atrapalha em momento algum. Vai o quê? Você vai abrir opção, né, aquele aluno que está, mora longe, que está lá mais longe, quer estudar, ele vem, ele pode ter o lugar dele dormir na escola, né, que a gente tem aí já uma verba destinada para a construção dos alojamentos, ele vai vir dormir na escola, ele pode até escolher, eu quero fazer esse tipo de ensino da escola, até que eu quero estudar o tipo de ensino da escola Família Agrícola. Então, ele vai ter essas duas opções. Nós pretendemos ter essa, dar essa chance, né, ter essa opção para o aluno poder estudar. Para quê? Para você poder agregar mais valor e conhecimento para aquele aluno. A estrutura, ela já está sendo construída do alojamento e também aonde vão acontecer as aulas dos alunos, isso aí está com previsão de terminar ainda esse ano 2023? Olha, o alojamento ainda não, mas as estruturas da escola, de sala de aula, cozinha, refeitório, isso já está sendo construído, está bem adiantado, né, a obra já está bem adiantada. Nós acreditamos que em 2023 será finalizada, para 2024 os alunos já poder usufruir da estrutura nova da escola. que conta com uma área maior para eles, né, onde na própria escola vai ter ali o espaço para aulas práticas, né. Eles têm lá no São Cristóvão, essa onde será construída a escola e tem mais um assentamento vizinho, que vai precisar mais 15 hectares, que eles podem fazer ali só as aulas práticas, desenvolver qualquer projeto lá. A previsão, então, para iniciar as aulas da escola Família Agrícola já é para 2024? Sim, nós queremos já para 2024 a gente poder estar iniciando, né, nós estamos aí, contamos com o apoio do prefeito municipal, né, e demais variadores que estão sempre junto com a gente aí nessa luta, para a gente estar conseguindo isso o ano que vem. Daí, no caso, assim que já tiver com tudo confirmado, que vai estar com a estrutura pronta para receber esses alunos, então, abrirão as matrículas e basta, então, os interessados, então, ficarem atentos a esse chamado, que com certeza a gente vai estar falando várias vezes para que se possa preencher as vagas. A princípio, a intenção seria para a vaga para quantos alunos na primeira turma? Olha, quando chegar, igual você falou, quando chegar o período, a gente vai estar divulgando, né, o seu programa sempre teve de portas abertas para nós, a gente vai estar fazendo essa divulgação. Olha, Francis, como a gente já está com duas turmas, né, de 20 e 26 alunos, a gente tem aí, aguarda para a primeira turma do ano que vem, para a próxima turma do ano que vem, aí, 30, 40 alunos, né, porque aí o pessoal, às vezes, não manda o filho para lá, porque às vezes fica esperando ver se vai dar certo, o pessoal tem uma desconfiança, então, a gente está aqui para passar essa confiança que está dando certo, que o pessoal pode mandar o filho dele para lá para estudar na escola sem problema. E o que a gente quer? Não é sendo ousado, mas a gente quer aquele aluno aqui da cidade que quer fazer um curso técnico, quer ter experiência de estudar em uma escola técnica rural, né, no meio rural, que ele poder ir para lá também, que ele poder ter esse direito de estudar lá também. Esse é um dos focos que a gente tem também, é oferecer não só para o aluno da zona rural, mas para aquele aluno que está na cidade também, que, ah, eu quero fazer um curso técnico, vai poder ir para lá também para fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu, é se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Agora eu quero te fazer um convite especial, seja parceiro do Paracatu Rural, tem três formas, a primeira delas, seguindo as nossas redes sociais, aí no seu aplicativo favorito, pesquise por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. Também você pode acompanhar as notícias no nosso site, paracatu rural.com, pode colocar como sua página inicial ou também pode cadastrar o seu e-mail. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, marque o Paracatu Rural nas suas publicações, comente os nossos vídeos, posts e áudios. Por fim, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você pode mandar uma mensagem para a gente que a gente passa para você o Pix, tá bom? Ou seja um patrocinador, anunciando aqui a sua empresa, o seu negócio, a sua marca, no nosso programa, no nosso site ou nas redes sociais. Assim você estará contribuindo com o Paracatu Rural para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agro brasileiro e internacional. Deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online, também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau 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 Tchau